Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Então, nesse vídeo eu vou mostrar um teorema que é dito ser de Tales de Mileto, que seriam os primeiros filósofos e matemáticos gregos. E esse teorema ele fala, então, que se nós temos um triângulo dentro de uma circunferência, de forma que um dos lados do triângulo seja o diâmetro do círculo, dessa circunferência, então, se ele tem um dos vértices como sendo um ponto da circunferência, o ângulo nesse vértice é um ângulo de 90 graus. Vamos lá desenhar, então, e ver se isso é verdade, pelo menos um desenho aqui, usando o programa Geogébora. Então, primeiro eu vou desenhar a circunferência. um círculo dado o centro e um ponto. Agora eu vou desenhar aqui o diâmetro dela. Desenho o diâmetro. Vou desenhar um triângulo, então. Vou pegar um ponto aqui que é um ponto na circunferência e fechei um triângulo. Agora vamos medir esse ângulo aqui no ponto D para ver o valor. Vamos lá, então. Viu aqui o ângulo deu 90 graus. Agora, por que isso é verdade? Esse ângulo aqui inscrito será sempre com o valor de 90 graus. Vamos fazer aqui, então, uma demonstração. Para essa demonstração nós desenhamos aqui um segmento extra e usamos outros resultados de geometria. Então, eu vou pegar aqui do ponto D e ligar o ponto A. Perceba que aqui é o seguinte. De B até A vale R que é o raio da circunferência. E de A até C também vale R. E esse ponto aqui de A até D também vale R. Vou subir rapidamente aqui com as malhas só para não atrapalhar. Sem malha e sem malha Beleza. Então, aqui nós temos R de B até A e de D até A. Temos R também de A até C. Então, nós temos dois triângulos aqui que são triângulos isósceles. Quando nós temos triângulos isósceles os ângulos da base têm a mesma medida. Se aqui é Alfa aqui em cima também tem que ser Alfa. E aqui temos um outro triângulo isósceles. Se aqui é Beta aqui em cima também tem que ser Beta. Deixa eu mover só esse nome aqui para não atrapalhar. Beleza. Nós sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo medem tem a soma medindo 180 graus. Então, a soma desses dois Alfa mais dois Beta tem que ser igual de 180 graus. Dois Alfa mais dois Beta é igual a 180. Quer dizer que Alfa mais Beta passando dois dividindo um para o outro lado dá 180 dividido por dois que é 90 graus. Então, esse ângulo aqui de cima Alfa mais Beta tem que medir 90 graus e terminamos a demonstração do teorema. Bem, espero que tenha gostado então desse teorema de Tales e da demonstração dele. Qualquer dúvida pode comentar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.